Ha 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 Sou sabotage No bom lugar, se constrói com humildade É bom lembrar, aqui é o mano sabotage Vou seguir sem pilantrage Vou honrar, provar No Brooklyn, então sempre ali Pois vou seguir, com Deus vem fim Não sei qual que é, se me vedam reto Entre a cara perto, o piolho vem descendo lá na cana e feve Fiz que claque, enlouquece, breque, sorte, arma pesada, inferno e massa Me envio dentando a minha quebrada, basta, eu registrei, vim cobrar, sangue bom Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém, meditei, mandando som Com os irmãos da fundão, volta ao canão, se os homens vêm Espaço grandão, rap é o som, embora lá no morro, só louco, a união não tem fim Vai moscar, se envolve, jão, já visto os pivete, dizer que rap quer curtir Ouvir te fortalece, não esquece, quem conclui é o Messi, basta, que longe voam Vem com o dolo, dou pra conseguir forte dor, tem que depor e não voltar Sujou, bem-vindo ao inferno, aqui é raro, eu falo sério, pecados, antiquista, imortal Batifaria e meu, vai batalhar, tentar sorte, seja forte, o seu destino aqui resolve Paulo é cabulinho, só saudade, fez da vida por aqui de mente erguida Sem mentira, com malícia, me passou lição de vida Um bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar Aqui é o mano, sabotagem, vou seguir sem pilantragem Honrar, provar, no Brooklyn, tô sempre ali, pois vou seguir com dois vezes Os caras simples, gostavam mais de ouvir e aprender Até que, fatalidades com certeza é o seguinte Sempre assim, maquia velha e que maldade Se percebe aqui, cruzado é falsidade, estupim Dois mil graus, é ser sobrevivente E nunca ser fã de canalha, a luta nunca vale experiente É santo, amar o apiritubo, o pobre sofre mais simples A chave é ter sempre resposta, aquele que infinge a lei na BITS VAPS tratado como um cafajeste Nem sempre, polícia que respeita alguém, em casa invade A sopa ou fala baixo, você sabe Maldade, uma mentira deles, dez verdades Momentos ocular é respeito Estilo um cofre, só leva os mortes Filhos do vento, um super-homem Lá cada vez tem um largado atrás do poste Quando inflama é capaz de entregar o irmão pros homens Fui já se jogue, o VAPS não se envolve Anda só, na sua respeito é lei, também melhor Tipo maneira, este link exige uma furquíria Rap é milidia, o integrante da família com uma ideia fixa Que atinge a maioria que ainda acredita Lá no PP de feria, hoje quem pratica Tá ligado que é o que liga, porque vira, vira, vira Do ano dois mil pra frente Homens do passado, pisando no futuro, vivendo no presente Há três tipos de gente Os que imaginam o que acontece Os que nem sabem o que acontece E nós que faz acontecer No bolo glacê Unido a gente fica em pé Dividido a gente cai Quem falha cai Bumbini, vai, vai, vai A colaboração no som e a carta na mesa Aqui rima, blackmail, ensandrão É leão, sabotagem, a vontade Na balada, desde ontem à tarde A habilidade é o álibi No beat, canja man, Zé Gonzales Quem tá no erro sabe Cocaína no avião da FAB Ninguém vai deter o poder O crime, dele é crime De Niterói, SP, PHD, THC Do país de FHC Dream Team da rima Essa união me dá autoestima Mestre das armas, do microfone a escrima Vê se me entende O estudante aprende O professor ensina O verbo que fortalece como vitamina Contamina da nova velha escola Como o vírus é bola Piat Rebola O lugar, te constrói com humildade É bom lembrar Aqui é o mano, sabotagem Vou seguir sem filantragem Vou honrar, provar No Brooklyn, tô sempre ali Pois vou seguir Sobrevivendo o inferno A obsessão é alternativa Eu quero o lado certo Brooklyn, sul Paz, eu quero Prospero Eu vejo o fim pro abandono Seixão rolando Ninguém aqui nasceu com dono Mas por enquanto Ainda tem muita mãe chorando Alguns parando Trampando ou se recuperando Do eterno sono Tipo o Rafinha e o Adriano Milagre em dobro O livramento vem pros manos Tem que ter fé aqui Sim, tem que insistir Humilde Só assim Para progredir Enfim, quero juntar-se com os manos Que protestaram o preconceito Daquele jeito Eu sei que vou traçar os planos Cantar pras minhas manos Eu me emociono Eu não me escondo Me levantando Como deve ser Lá vem polícia Sai da pista Sela a vista Bebe Andar de monte A chave A cara é ter deus em mente Longe daquele dois pente A quem não precisa Entende Sone, que se crone Agilize, resistente Grupo em sul Eu não sou sobrevivente Agente, agente, agente Sou sabotagem Um bom lugar Lugar, 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 lugar Um bom 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 lugar Ou seja, é uma sabotagem Vou seguir Seguindo Aaaaaah Hehehehehe AHAHAHAHAHAHAHAHA